Música Começou hoje e vai até a próxima quarta-feira o quarto fórum IBGP de governança de TI. O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Pública e está sendo sediado no Superior Tribunal de Justiça. Aprender a prática moderna de gestão para oferecer o melhor serviço à sociedade, cumprir com mais eficiência e agilidade as missões institucionais e os desafios da governança pública no país estão entre os principais assuntos que serão abordados durante o fórum. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, ressaltou a importância de a administração pública acompanhar as mudanças da tecnologia. Dioturnamente testemunhamos, eu sou uma testemunha viva, do avanço tecnológico que nos oferece mais meios de realização de tarefas de forma cada vez mais rápida e eficiente. Diante desta realidade, a administração pública precisa estar atento para caminhar junto, pelo menos na mesma velocidade, para não ficar para trás e ter de encarar dificuldades na consecução de suas atividades ordinárias. Temos que ter, seja no Judiciário, seja no Executivo, seja no Legislativo, temos que ter a governança dos atos da administração pública, dos atos de projetos para os poderes. Isso é que dá sustentabilidade e a confiança no crescimento. Por isso que este seminário é muito importante, que estamos traçando caminhos para a sustentabilidade, para a segurança e para o desenvolvimento do país. Para o diretor-presidente do IBGP, Geraldo Loureiro, diante das transformações em que o Brasil está vivendo, com cobranças da sociedade por mais rapidez e eficiência em demandas do setor público, é cada vez mais importante aprender práticas de liderança. Nós estamos vivenciando uma verdadeira revolução digital. A sociedade exige melhores serviços públicos, ela exige melhor atendimento, e tudo com economicidade, efetividade, eficiência e eficácia. A governança pública, no entendimento do IBGP, é uma saída primordial para a melhoria desses processos e serviços no setor público brasileiro. O fórum vai até a próxima quarta-feira, dia 6. Hoje, o evento abordou a governança pública e corporativa. Nos outros dois dias, serão debatidos temas como a necessidade de revisão de processos, sistemas e tecnologias, para que gestores tenham a capacidade de se adaptar às modificações e de corresponder às expectativas da sociedade. Para um dos palestrantes, o professor do IBGP, João Souza Neto, a governança de TI pode até parecer simples, mas não é. Normalmente, a área de TI, ela começa a trabalhar outras questões, começa a enxergar outras prioridades, e isso não é um bom sinal. O ideal é que a TI trabalhe sempre fortemente alinhada às necessidades da instituição. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, apontou vários problemas enfrentados pelo país na saúde, segurança, educação e corrupção e disse que essa crise só vai ser resolvida com uma boa governança. O problema mais sério é a falta de direcionamento, avaliar e monitorar. São os princípios da governança. Se não implantarmos a busca da eficiência, da racionalidade, da economicidade, se torna muito difícil. Precisamos de ferramentas.